E aí, apesar de tudo isso, né, a gente sabe que não foi assim, pronto, agora aceitei Jesus, acabaram os meus problemas, pelo contrário, né, nós tivemos aí até, você trabalhava com caminhão, teve caminhão roubado, conta essa experiência pra gente. E aí, meados de novembro de 2021, né, eu fazendo entrega, né, já tava fazendo entrega sozinho nessa época, aí fui roubado e sequestrado ainda, né, já tocava já no Ministério do Louvor, tava 100% limpo, sem bebida, sem droga, todo tranquilo ali, fazendo o meu serviço, né, tava, nesse exato momento, eu tava orando e eu escutando meus louvores, porque eu estava no caminhão, aí me abordaram pra me roubar o caminhão, né, pra mim, perto de Arujá, né, aí eu, com muita calma, né, eu falei, Deus, o que que é a senhora tá me preparando agora? Mas se temos que passar por isso, vamos em frente, né, e me abordaram isso, né, foi em novembro de 2021, pararam lá no Rodanel, e anunciaram o assalto e tudo mais, e colocaram eu num outro carro, né, me sequestraram e levaram o caminhão embora, né, E os bandidos nesse momento, né, ameaçaram e tudo mais, mas é por isso que eu remeto as experiências que eu tive com bebidas e drogas, com um certo cuidado de Deus até, pelo que eu passei, porque eu tive, Eu sabia falar e lidar com esse perfil de pessoa nesse momento, então, em nenhum momento eu passei medo, em nenhum momento eles me ameaçaram de forma pesada, né, e eu consegui ali manter a calma na situação, e foram durante 40 minutos que os bandidos ficaram rodando comigo, né, Alguém, Deus colocou alguém nesse caminho, né, viu esse sequestro de uma rodanel, e ligou pra polícia, lá no Copom, né, ligou pro 190, falou que tinham sequestrado um motorista de caminhão, e tinham roubado um caminhão, deram a placa do caminhão Uau, que coisa, né, e quando falaram na polícia, falaram que tinham colocado eu dentro de um Kia Sportage Marrom, e não era, era um Kia Sorento Prata Nossa! É, era outra cor e outro modelo, mas era um Kia, e de repente, depois de quase uma hora, os bandidos rodando comigo, eles passam e sentiam um carro de polícia, e a polícia desconfiou, e começou a seguir, Aí eles abriram um fogo, e eu dentro do carro, e a polícia abriu o fogo, foi seguindo, foi perseguindo os bandidos, na hora que eles bateram o carro, né, e a polícia foi lá, e não sabia o que que tava acontecendo, eu achei que era uma armação total, falei, caramba, o que que tá acontecendo? Mas, na verdade, a polícia foi lá, e socorreu, e tentou, aí, após o banismo, mas não achou, mas, foi Deus colocando alguém ali pra ver, pra falar, e Deus colocando, tocando no coração desses policiais, pra falar que era aquele carro, né, que eu tava, né. E aí, a gente começa a ver isso, né, quando a gente começa a ter um relacionamento com Deus, a gente começa a ver esse cuidado de Deus, os detalhes, né, de como Deus cuida da gente, mesmo em uma circunstância tão adversa quanto essa, né. É, porque, ao meu ver, né, assim, depois disso daí acontecer, né, eu vim entrar num outro emprego, melhor do que o que tava acontecendo e tudo mais, você tem que confiar plenamente nele, tem que confiar na situação, porque, é, os planos de Deus são perfeitos, e a gente não sabe, só tem uma forma dele agir, né, e eu acho que, naquele momento, ele queria, não, você não vai mais trabalhar aqui, você vai trabalhar aqui, né, você vai, vai sair daqui, agora, eu não quero que você beba mais, então, eu vou colocar você pra trabalhar aqui, que é onde tinha naquela época, agora, eu não quero mais trabalhar aqui pra trabalhar aqui, tem algo melhor pra você, né, tem algo melhor pra você, então, confia, né, quando fala pra gente confiar em Deus, confiar e descansar mesmo, né, São situações que nós, é muito, nossos seres humanos, somos pequenos, né, pra conseguir entender e ter discernimento pra tudo, mas, confia e entrega, né. Com certeza. E eu, em todo momento, confiei, entreguei, entanto, tanto que, é, as pessoas, na época, falaram assim, nossa, mas você não, não ficou nervoso e tal, eu falei, não, não sei porquê, mas não. Amei. Eu não carrego traumas isso daí, não carrego traumas do meu uso de substâncias, né, é, que nem tem uma anassésia de Deus, né, que nós, a gente esquece o que é ruim que nós façamos, né, e eu, eu, pra mim, não tenho, não carrego peso isso daí. E daí, depois, logo depois, Deus tava preparando um emprego muito melhor, graças a Deus que eu sou extremamente grato, e, realmente, eu vivo hoje uma vida bem mais tranquila, com o tempo pra ficar junto com meus filhos.